A presidenta Dilma Rousseff participou hoje à tarde da inauguração da nova sede da Embaixada da Argentina no Brasil. Em visita ao Brasil, a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, esteve na cerimônia. Segundo ela, o prédio da sede diplomática da Argentina em Brasília era alugado e foi o ex-presidente Néstor Kirchner, morto em outubro do ano passado, que decidiu construir uma sede própria diante da importância do Brasil como parceiro prioritário da Argentina. A presidenta da Argentina ainda lembrou que o Brasil é um parceiro estratégico por questões históricas e a nova embaixada vai reforçar a relação entre os dois países.